Ai, caraca, eu tô morrendo de vontade de sair, mas ainda tá muito de manhã pra gente sair pra alguma cidade e tudo mais Eu não sei, Michi, o que você acha da gente, sei lá, vir pra cidade de Palette, a gente fala com o professor Carvalho E a gente treina lá mais Pokémon, sei lá, tenta capturar mais E... não sei A gente pode sentar Ah, é, mas ó, a questão é, se eu queira me tornar um Messi Pokémon, eu tenho que enfrentar os melhores dinásios Só que eu só posso enfrentar o ginásio se eu tiver três Pokémons, eu só tenho dois, que é o Pikachu e o Charmander E você só tem um, né, que é o Psyduck Psyduck, sim Tá, mas você não tem objetivo ainda de virar líder Você tem certeza que não vai querer virar líder de ginásio? Eu não quero isso Ah, mas isso é melhor, não, é muito irado, não sei, enfrentar todo mundo, blá, 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 não? Hum, não sei Ah, beleza, mas é melhor você pensar, tá, ó, vamos sair em uma jornada agora, entendeu? E a gente tem que capturar Pokémon, porque eu tenho que capturar Pokémon pra gente poder enfrentar os outros dinásios O que é isso? Acordaram, é que demoram vocês, hein? Caraca, tem Pikachu? Que louco! Eu tenho Pikachu, você sabia? Fofinho O meu cachuzinho Agora é o seguinte O que você vai fazer aqui, você é um Messi Pokémon? Ah, eu quero batalhar com você Você é um líder, você é um Messi Pokémon, não é? Não, não, não Não, eu não acho com essas coisas não, muito obrigado Mas enfim Ah, não tem Pokémon, não, eu não tenho Pokémon, relaxe Ah, que louco Nossa, não tenho Pokémon, pessoal Passou a babá de vocês A bicho precisa de babá? Vocês dois Mas você, e eu não Não, tu não precisa de babá não, eu sou Ash Cat Ah, eu apareci a tarde, esperando vocês Eu sou Ash Cat, eu sou líder, você é líder de ginásio não, você é um Messi Pokémon É, até amanhã Você vai ficar ali dentro, ali parado, quietinho ali, até amanhã, entendeu? Eu não, eu tenho que treinar Aí amanhã, amanhã, você pode sair à vontade É, eu tenho que capturar mais um Pokémon pra poder completar meu time, eu só tenho Pikachu Aí eu também tenho aqui o Charmander também, que eu ajudei ele, que ele tava tadinho Ele tava na floresta, chovendo, eu fui lá ajudei ele Que bonitinho, gostei É, então, tá vendo? Aí eu tenho que capturar mais um pra poder batalhar no ginásio Mas enfim, hoje não, só amanhã Por quê? Ah, não A gente quer sair pra se aventurar agora É, tá vendo? Não, hoje não, entendeu? Vamos ficar aqui em casa, vamos comer Quer querem bolo? Por quê? Quem é você? Acabei de comprar esse bolo Chega um estranho dizendo que é nosso babate Um negócio estranho Você também é treinador de ginásio, cara Não Não, não sou, mas eu sou babate de vocês, tenho cuidado de vocês e tá bom Quem não tem Pokémon não tem confiança É verdade, é verdade, tá vendo? Não é confiável Você tem que ser mestre Pokémon pra cuidar da gente Aí você pode cuidar da gente treinar, entendeu? Ah, você tem um xamã, ainda deveu cinco É, ué, você pediu, você pediu, não pediu, tá aí Mas você só tem um Pokémon? É, ué, não trabalham com Pokémon? Ai, meu Deus do céu, Miche, eu sou babá, gente Vamos embora, Miche, vamos treinar, eu quero treinar Mó,ó,ó,ó,ó,ó, quê? Minha volta, Volver Minha volta, Volver Minha volta, Volver Não, não quero voltar, eu quero treinar Volta os dois agora, vai Ó, para aí Que isso? Ai meu Deus, calma, não quero lutar com você não, moço Não, você não vai batalhar comigo não, eu vou voltar, vai Eu quero treinar, eu quero lutar, eu vou lutar, vamos voltando Não, eu quero subir não Vem cá, quero treinar com você, ai Para Moço Para Hoje não, hoje não. Pessoal, não invoca o Psyduck, porque ele é todo tonto. Por quê? Hoje não. Deixa o Psyduck aí. Ah, ele é tonto. Eu vou acabar com você! Pidão, ae, uhuuu! Ei, Imbé! Toma a cara! Eu falei com o cuidado de você, garoto. Você não vai cuidar de mim, eu sou o líder de Dina Mais Pogô. Eu não sei o que falar de você, e não é batalha contra Pokémon. Ae, deu dele! Vou te desenho. O quê? Desenho o quê? Vamos voltar pra sua casa, vamos? Ah, é mais um. Imbé! Boa! Meu Deus! Tá bom, né? O que foi? Não quero voltar, moço! Como se aventurar, moço? Vem com a gente! Você tá bem, garotinha. Não, não posso aventurar, tô sendo pago. Ô, bicho, mostra só pra ele sair daqui pra ele, pra ele ficar assustado. Vai. Mostra pra ele sair daqui, tá vendo? Pra sair daqui dela, ó. Poderoso, quando ele fica irritado, ele explode. É, muito bom. É, se ele ficar irritado, ele vai explodir, Dina Raiva. Ai, poderoso. Nossa, sim. Deixa... O Psy Dunk. Ah, pela cara não tem não, cara é uma fofinha lá. Psy... Não, deixa o Psy Dunk, Psy Dunk é poderoso. É poderoso. Ele ganha no Mewtwo. Guarda ele, Tom. Guarda ele. Guarda ele, guarda ele. Guarda ele. E você fica mais perto da gente, a gente vai soltar ele em você. Não, não tô precisando de vocês, tô cuidando de vocês. O que que foi? Oi! Dela não, eu cuido de você. Ah, tá vendo? Mas quando ela mexe. Oi? Por quê? Ela tá cuidando do negócio de Pokémon forte, então vambora, se não tem Pokémon forte. Ah! Tá bom. Mixe, ele falou isso de você, você tá vendo? Você vai deixar? Não, eu só aceito. Ela tem Pokémon forte, porque Pokémon dela é forte, o seu é fraco. Ai! Eu mando você. Ah, eu entendi errado. É, eu também entendi errado você. E aí você mudou isso, você falou que o dela era fraco. Não, eu falei que o seu era fraco, o dela era forte. Eu não vou mexer com ela. Ah, agora entendi. Rapidash, boys! Não vai mexer com ninguém. Você pode fazer normal. Tandebol! Tão! Tô treinando bastante. Tão ficando muito forte. Não é pra treinar. Eu vou treinar sim, porque eu sou o mestre Pokémon. Tá, Mixe? Eu já consegui três e cinco ainda. Eu não sei. Aqui eu tenho que dar uma pausa, treinar mais e tudo mais. Só que eu não consigo. Eu tenho que treinar. Olha aqui. Até o Pokémon tá treinando lugar comigo. Chocotravão, tá vendo? Eu tô muito poderoso. Muito mais forte, entendeu? Aí eu tenho que treinar mais ainda, se eu quiser ganhar as outras signas. Que foi, moço? Tá cansado? Vocês corri muito. Tá. Cresceram já. Ah! Você é aquele moço que não tinha Pokémon. Assim, eu tenho, entendeu? Mas assim… Por que vocês cresceram? Eu falei que não era pra treinar. Porque já passou algum tempinho e a gente lutou contra o ginásio. Que tempinho aonde? Olha aqui, eu consegui a insignia da pedra, a insignia da terra e a insignia do punho, que é do lutador. Pegou isso aonde? Peguei no ginásio. Em dois minutos? Mixe, ele tá meio doido. Em dois minutos. Você já viu o TGP dela? Você pegou dois minutos aí? Licença. Ela já tem o TGP há alguns dias, entendeu? De aonde? Faz dois minutos que eu tô aqui, gente. Como assim? Como assim? Como assim? Alguns minutos, ó. Eu tenho que receber a notícia que vocês não podem treinar. Olha o meu Pikachu. Tá level 31 já, meu Pikachu. Em dois minutos. Olha o meu Charmira. Tá quase volando pra Charmira. Em dois minutos. Em dois minutos. E eu tenho aqui o Frogadier. Togepi. E ela tem o Togepi e o Starry, né? Cadê o Starryl? Cadê? Mostra pra ele, ó. Starryl, tá vendo? Em dois minutos. Em dois minutos! Em dois minutos, moço. Já passou dois anos! Ó, eu vou fazer o seguinte aqui. Vocês estão proibidos de treinar. Que eu recebi aquela notícia. Aqui estou conseguindo falar. Vem que vocês treinam, vocês vão crescer mais rápido. Então chega. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Agora eu tenho que procurar um Pokémon forte pra eu poder lutar. Tá aqui, calma. Eu vou usar minhas habilidades, então. Pode ser? Que habilidades? Vem cá, deixa eu preparar aqui. Tá bom. Flame Tower! Eu vou te assustar os Pokémon de você, então. Rapidinho. Tirar os Pokémon de mim? Como assim? O que é isso aí? A poçãozinha. Voltar, voltar a ser criança. Só com o Pikachu. Quem é Pikachu? Tá louco? Vem cá, rapidinho. Sai… Pikachu, choca o trovão! Ai! Tá achando que é o quê? Sai daqui. Errou. Tá achando que é o quê? Ah, vou tacar nela. Ohhhh! Ohhhh! Oh, Mish, toma cuidado. Ele tá querendo tacar um líquido azul. Ela não sabe. Não, que líquido azul… Não! Eu acho que é veneno. Sui! Ah, não! Oh, gente, pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Eu… Vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Eu acho que é… Charminion! Lança chamas! Agora! Vai! Você errou, Charminion. Você acabou acertando ali. Você botou fogo na mata. Você botou fogo na mata. Você botou fogo na mata. Ô, pera, vai fazer o seguinte. Ahn… Deve estar com sede. Você tá querendo treinar. Pikachu! Chaca o trovão! Não! Tá achando que é o quê? Não, mas tudo é… Faz o seguinte, você deve estar com sede, né? Treinou muito, né? Ahn… Aqui ó, toma um suco. Eu não quero tomar água de você não, meu querido. Não, acabei de comprar ele agora. Tá bom, vou jogar aqui na água. Não, posso tomar, tem outra aqui ó. Vou jogar na água também. Não, eu acho que tem outra aqui. Mas caraca, você tem uma expansão, hein? Não, eu acho que tem outra aqui. Não, eu acho que tem outra aqui. Não, não é possível. Porque você não tem expansão, eu não quero mais, não quero mais. Ó, essa situação também é até assustadora, hein? Não sei o que está acontecendo. Ó, lança chamas! Toma na cara, tá achando que é o quê? Apaga esse fogaréu. O que que foi? O que foi? Errou! Tá achando que é o quê? Ahn… Acertei na sua cabeça. Ah, eu tenho que treinar mais. Se eu quiser me tornar o Messi… Quero rapidinho falar com você. Vem cá, querida. Será que eu vou acertar nela? Será que eu ia estar com você também? Toma cuidado, Mish. Não deixa acertar se possui você. Beleza, Flash Tower. Vem aqui rapidinho, vamos conversar. Não tem nenhum problema, o que você acha? Ai, meu Deus. Pô, derrotei. Ahn, tá vendo? Eu sou muito bom. Sai daqui. Sai… Foi mal, Mish. Mas eu sei que eu sei que é né. Para. Aposenta. Acabou. Até amanhã. Que aposenta, tá louco? Tira uma folga. Até amanhã. Amanhã eu vou embora. Que folga? Tá louco? Não vou ficar com você não. O quê? Quem te mandou aqui? Foi o professor Carvalho? Tá, toma um suco então. Nossa, mas esse cara é chato, hein? Tá. Vou falar nada não. Esse cara é insuportável. Meu suco. Olha aqui, moço. Se você tomar esse suco… Hã? Eu tomo. Só que é o seguinte. Pra tomar esse suco, você tem que tomar de acordo com os meses. Então o primeiro gole é em janeiro, depois fevereiro, março, abriu, entendeu? Ih, vai ter. Até acabar. Aí ano que vem a gente conversa, beleza? Exatamente. Tem que tomar agora. Volta aqui. Eu já fiz minha proposta pra tomar, entendeu? Vai ter que voltar aqui agora. Não vou voltar não. Cara chato, gente. Meu Deus do céu. Para de treinar. Tô matando. Que para de treinar. Meu sonho é treinar. Eu e a Mish. Aí vai treinar. Eu vou virar líder porque amanhã a Mish ainda tá pensando que você vai ser líder de ginásio, entendeu? Hoje não. Só amanhã. Só amanhã vocês pensarem nisso, entendeu? Você e os dois. Você tá dizendo que amanhã você vai embora. Você não vai embora nunca, não? É, não. Você foi embora, voltou depois de dois anos. Amanhã vai embora, que passou exatamente dois minutos que eu tô aqui. Ai meu Deus do céu, Mish ele tá ficando maluco. Ele é louco. Tá ficando… Errou de novo. Nossa, é ruim de mira, hein moço. Então toma isso aqui então. Já não passa e ele não tem pokémon ainda. Nossa. Eu não vou tomar de soco. Eu não tenho pokémon sim. Sai daqui! Ai caraca, eu tô até morrendo de fome. Sério, depois de enfrentar esse último ginásio, pelo menos eu tô um pouco feliz porque agora eu tenho oito insígnias e eu posso entrar na liga pokémon, não tá acreditando? Cara, eu vou conseguir entrar na liga pokémon, só que antes… Ah não. O que que foi? Você viu algum pokémon? Ai, pelo amor de Deus. Ai meu Deus. Você de novo? Cara, já passou 3 anos. Você não desiste não? Quanto tempo? 3 anos. Menino, fale nem 5 minutos que eu tô aqui. Ele tá ficando maluco, Mish. Ele tá 5 anos… Maluca onde? Eu sempre que eu te falei que não dá pra treinar. Se você treinar, você cresce rápido. Sério, tem um médico que ele cuida desse tipo de pessoa, entendeu? Você pode ir lá. Também tem o seu remédio, tá o seu remédio. Meu querido, eu já tenho oito insígnias, eu vou participar da liga pokémon. Em 5 minutos? 5 minutos, ó. Do lutador, arco-íris, da alma, da pena, do nevoeiro, da cascata, que eu peguei da Misha ainda, que a Misha virou ali na ginásia, não sei se você sabe, aí eu derrotei ela. Aí eu peguei da terra e… Parabéns, né? 5 minutos. Isso. Mas em 5 minutos você pegou isso tudo? E também meus nossos pokémon, você não viu, né? Verdade. O meu Charizard. O meu Gairos. É, tá vendo? Ela tem um Gairos, tá vendo? Eu também tenho aqui… Ai meu Deus, foi mal. Greninja. Tá vendo? Tudo isso em 5 minutos. Eu também tenho aqui Snorlux, que ele é bem pequenininho. Mas é o Snorlux, entendeu? Não era pra ser um pouco grande, não? É que esse aqui é pequenininho, entendeu? Ah, entendi. Ele é pequenininho. Temos aqui o Crocodile. Gostou do meu Crocodile? Tudo em 5 minutos? Aham. E também temos um novo integrante, que eu ainda vou evoluir pra… Que é o Totodile. Que eu vou evoluir pra Frugadier. Totodile. Totodile. Olha, tá bonitinho. Totodile. Tá bom, agora você pode… Mas enfim… Mas enfim, agora você tá com essa poção em vocês. Você vai se transformar em criança, vocês dois… E acabou essa brincadeira que eu tô falando sério agora. É verdade, o Star me evoluiu, né? Esqueci disso. Fica a parada dos dois juntinhos. 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 Que cara chato. Eu tô tentando isso. Meu Deus. Sério, até agora eu tô tentando isso? Você tá ficando maluco? Errou. Errou. Errou de novo, meu. E aí? Esse tempo todo você nunca ganhou um Pokémon, não? Você não pegou nenhum? Jéssico, faz 5 minutos que eu tô aqui. Charizard. Faça churrasco agora. Vem cá, faz churrasco nele. Aí, ó. Você tá achando que é o quê, moço? Sai daqui, Charizard. Vai embora. Deixa um Charizard. Não, eu tirei daqui. Tá bom. Aham. Crocon… Crocon… Croconal? Crocodile, na verdade. Faz aí um assustar nele. E aí? Tá assustado? Ainda bem que eu tô de boa, você acredita? Aham. Não tá funcionando. Ele é fofin… O que que foi? Eu soube que dó daqui, gente. Porque ele cava também. Ah, ele cava? Cava com mais. Aham. Eu cava com mais? Cava com mais. Cava que tem que esperar. Cava não tá carregando. Crocodile, cava! Cava. 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 Aí, cavou. Mais um pouquinho. Tá achando que é o quê? Você tá achando que eu vou fazer buraco? Ah, mas ó. Só tem mais duas. Então fica parado rapidinho aí, vai. Que que foi, cara? Vai embora, velho. Pelo amor de Deus. Você tá muito chato. Eu quero virar líder de gin… Líder de ginásio? Não, eu tô falando isso. Ó, é o seguinte. Deixa eu ver você aí, criança, de novo. Amanhã você cresce. Porque eu quero meu dinheiro. Eu quero ir embora. Deixa eu ficar aqui só até amanhã, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Então eu vou ser criança rapidinho. Pikachu, vamos lá pra Liga Pokémon. Mish, vamos lá? Ou você vai voltar pro seu ginásio? Não, eu vou com você. Tá. Tá vendo? E você pode ir lá me assistir, tá? Porque eu vou ganhar. É. Por que que foi? Eu tenho a última. Ai, meu Deus do céu. Esse cara tá vindo atrás de mim com esse veneno de novo. Ô, eu vou te denunciar pra polícia, hein? Errou a última. Tá ali no chão. Acabou a última dele, Mish. Agora não tem mais isso aqui, veneno. A última? Achei que era infinita. É, não. Depois daquele negócio também achei que era infinita. Acabou as expulsões, então? Acabou. Então vai embora. Tchau pra você. Ok? Hum... Eu vou seguir vocês. Ai, meu Deus do céu. Ai, por que? Por que? Eu não entendo o que aconteceu só com a gente, Mish. É a gente que tá no nosso barco quando a gente era criança. É, então. Ele não cresce, né? Isso é exquisito. Mas tudo bem. Você que te toma essa poção, moço. Você não cresce? 5 minutos. Tô aqui, garoto. 5 minutos. A gente tá aqui já faz 8 anos. 8 anos. Ai, meu Deus do céu. Tá, vambora. A gente tem que ir pra Liga Pokémon e ganhar aquele negócio porque eu vou ser o mestre. Eu empoleto saindo por cima das árvores. É, lógico. Eu sou parkureiro. Essas árvores que aguentam a gente, entendeu? Então a gente vai aqui por cima que a gente pega até um atalho, entendeu? E eu tô com os melhores Pokémons e eu vou treinar meu Totodile pra virar um Feraligato. E assim a gente vai ganhar ali o Pokémon. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. E aí